Mestre Divino Jesus, meu Senhor Eu creio em Ti, sim, creio em Ti Força, reserva, sustento e vigor Oh Salvador, creio em Ti Eu creio, Cristo Jesus, creio em Ti Graças a Deus, alegria e vigor Oh Salvador, creio em Ti Quando me cercam as ondas do ar Eu creio em Ti, sim, creio em Ti Creio, prazer, alegria, sim, par Oh Salvador, creio em Ti Eu creio, Cristo Jesus, creio em Ti Graças a Deus, alegria e vigor Oh Salvador, creio em Ti Eu creio em Ti, sim, creio em Ti Faz-me um prediente constante e fiel Oh Salvador, creio em Ti Eu creio, creio em Ti Eu creio, Cristo Jesus, creio em Ti Graças a Deus, alegria e vigor Oh Salvador, creio em Ti Eu creio, creio em Ti Cristo Jesus, meu amigo real Eu creio, sim, creio em Ti Eu creio, sim, creio em Ti És meu refúgio, defesa real Oh Salvador, creio em Ti Eu creio, creio Cristo Jesus, creio em Ti Graças a Deus, alegria e vigor Oh Salvador, creio em Ti